Música As pessoas eram presas, antes apareciam no interior dos órgãos de repressão Seus familiares buscavam nessa comissão da Igreja Católica um ponto de apoio da Universidade de São Paulo, foi decisivo para salvar muitas vidas de combatentes e perseguidos Muitos dos presentes a este congresso são testemunhos de seu trabalho incansável de proteção aos presos e desaparecidos Para homenagearmos a luta de Dom Paulo, o cardeal de São Paulo Será entregue ao presidente da Comissão de Justiça e Paz, o Dr. Antônio Carlos Magrini Eu tive uma visita a Dom Paulo que me pediu que eu estivesse aqui em seu nome recebendo esta homenagem E Dom Paulo me disse o seguinte, falou, olha, um prêmio como esse, uma homenagem como esta Me traz vida Eu falei, olha, Dom Paulo, se então depender da gente nós vamos premiar o Senhor todos os dias Que nós queremos muita vida para o Senhor Porque o Senhor deu para nós todos Deu para aqueles que mais sofriam Deu pelos perseguidos Deu vida para aquele que estava sendo torturado nos cárceres Não poucas vezes apontou o dedo no nariz dos algozes Então, Dom Paulo, se depender da gente Nós devemos, então, para lhe trazer vida Nós vamos premiar o Senhor Lembrar do Senhor todos os dias o restante da vida da gente Muito obrigado Dá uma mexida aqui, olha Nesses quadros, só para dar uma filmada Vai indo, vai, pode ir rápido Só para o pessoal ver Isso aqui deve ter muitas coisas lá do... 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 do centro de São Paulo, né? É Legal Isso Esse é um arquivo da produção justiça e paz Se dá para juntar lá Aqui é tudo publicações, Cunhão? É, esses daqui e esses daí, Cunhão Isso aqui até agora são caixas com todo tipo de publicação em Direitos Humanos Que a comissão recebia Cepal Legal Várias publicações Informativas Estamos organizando as coisas Aqui tem o material Recorte de jornal, jornais e tal Aqui publicações recebidas São essas caixas Aqui Tem material de projetos Da comissão Encaminhados a comissão Ali É parte de Administrativo e financeiro Da comissão, documentação E tal E ali tem mais material Boletins ali Boletins, publicações recebidas E tal, tal E lá tem mais material Para ser verificado ainda Do que é, tal É tudo sempre da comissão, mas São Coisas que nós não chegamos a ver E ali Tem material De audiovisual Recebido Comissão Cartazes Recebidos Pela comissão e tal Aqui tem Material, processos, né Recortes de processos E tudo mais E aqui é Correspondência Da comissão A correspondência ainda falta Achar cinco pastas, né De trigo Deve estar lá, possivelmente Comissão Eu pregunto a Os presentes Se não Se não se han Posto a pensar Que esta Tierra É de nós E não Del que Tenga mais Eu pregunto Se não 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 É Se não Se nos 政 Há necessário A reclamar Que a Terra é Nessa Entra É Pedro e Caderná de Juan e José